E eu volto aqui em mais uma carreira, vamos finalizar juntos aqui, ó, na terceira corrente. Uma, duas, três. Fazendo assim um ponto baixíssimo e mais um ponto baixo para dar firmeza aqui, que nós vamos estar arrematando esse fio, tá? Vamos passar essa ponta aqui por entre os fios. Aí, quando nós viermos com a próxima carreira, vamos estar arrematando aqui esse fio, tá? Só esconder ele aqui. Agora, nós vamos estar trabalhando com o nosso fio na cor verde, tá? Então, nós vamos fazer aqui a nossa laçadinha inicial. Vou começar aqui, ó, pra gente sempre fazer a curva juntos, tá bom? Porque a lateral vai ser sempre do mesmo jeitinho. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse leque, tá? Vou inserir aqui minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Três correntes. Uma, duas, três. E novamente, um ponto baixo. Novamente, um ponto alto. E já ficando assim com dois, duas correntes. E mais um, mais dois pontos altos. Um. Dois. Uma corrente de separação e vou fazer o meu ponto alto relevo. Laço. Venho aqui por trás, ó, desse intervalinho e vou sair nesse aqui. Abraçando esse ponto alto. E vou puxar aqui a minha laçadinha e fazer um ponto alto relevo. Uma corrente de separação. Agora, eu vou trabalhar aqui em cima desses pontos altos sem pular o primeiro, tá? Vou trabalhar em todos eles. Venho aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, mais um ponto alto. No terceiro, mais um ponto alto. No quarto, mais um ponto alto. No quinto, mais um ponto alto, tá? Então, eu fiquei aqui com cinco. Trabalhei os cinco da carreira de base, repetindo aqui em cima, tá? Vou fazer aqui dois pontos altos dentro do leque, para estar fazendo o meu leque. Duas correntes de separação e mais dois pontos altos. Um. Dois. E vou trabalhar novamente esses cinco leques aqui. Esses cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ficando assim o nosso trabalho. Tá? Deixa eu dar uma clareada aqui. Do uma corrente de separação. Novamente, vou repetir o meu ponto alto relevo, ó. Então, eu vou fazer aqui o meu ponto alto relevo. Vou fazer uma corrente de separação. E, novamente, vou estar fazendo o leque, tá? Essa aqui é a sequência igual da lateral. Um ponto alto relevo, um leque sobre o leque. Um ponto alto relevo em cima do ponto alto relevo de base e um leque, ó. Ficando assim, tá? Uma corrente, laço, venho aqui para o próximo intervalinho. Outro ponto alto relevo. Uma corrente, vou repetir o leque. Um, duas correntes, dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Um, dois pontos altos. Uma corrente de separação e vou fazer aqui mais um ponto alto relevo. Ó, pegando por trás aqui do meu ponto. Ficando assim, ó, o ponto alto relevo, tá? Ele fica torcidinho assim, para ficar altinho, ó. Vai ficar diferente, tá? Vai ficar sempre esse altinho aqui, né? Se eu fosse fazer o ponto normal, ele ia ficar assim. Mas eu quero esse detalhe aqui, tá? Esse trabalhado. Uma corrente. Venho aqui para o primeiro ponto. Igual eu trabalhei esse ladinho. Um ponto alto. Sem pular nenhum, tá? Agora eu vou fazer direto ponto alto sobre ponto alto. Quatro ponto alto. Cinco ponto alto. Dois pontos altos para fazer a primeira parte do leque. Duas correntes de separação. E novamente, dois pontos altos para fazer a parte do leque. E vou dar continuidade aqui. Vou fazer esses cinco pontos altos, tá? Da mesma maneira que eu fiz do outro lado. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Ficando assim com cinco pontos altos. Uma corrente. E aqui, ó. Vou fazer mais um ponto alto relevo, tá? Agora, essa sequência aqui é assim. Ponto alto relevo e leque sobre leque, tá? Eu vou trabalhar assim por toda a minha lateral. E depois, a hora que nós chegarmos ali na outra curva, ó. Vou mostrar assim pra vocês, ó. Tá? Aí vai ficando assim. Quando eu chegar lá na outra curva, eu vou fazer esse mesmo trabalhado aqui, tá? Na mesma sequência, vou estar fazendo aqui, desse lado, tá bom? E eu vou dar a volta aqui. E já volto para mostrar a próxima carreira pra vocês. Terminei aqui mais essa carreira. Nessa cor verde. E agora, nós vamos finalizar juntos. Deixa eu melhorar a luz aqui. Nós vamos finalizar juntos aqui na terceira corrente, tá? Uma, duas, três. Vou fazer um ponto baixíssimo. E mais uma correntinha pra dar firmeza aqui no finalzinho da nossa carreira, tá? Arremato o fio. E que vou passar ele por entre essa carreira, para estar escondendo esse fio aqui, tá? Agora, nós vamos trabalhar com a nossa cor marrom mesclado. Nós vamos ir agora com o marrom mesclado. Vou fazer aqui a minha laçadinha inicial. Vou começar novamente daqui, dessa parte aqui, pra gente estar fazendo juntos, tá? Essa parte aqui da... Aqui da... Dessa curva, tá bom? Então, nós vamos começar aqui no leque. Vou fazer aqui... Um ponto baixíssimo, três correntes. Equivalendo ao meu primeiro ponto alto. Mais um ponto alto, ficando assim com dois. Duas correntes de separação e mais dois pontos altos. Um, dois. Aí vai ficar assim. Vou fazer uma corrente de separação e vou fazer aqui um ponto alto relevo em cima do ponto alto relevo de base. Uma corrente e, novamente, vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto, sem pular nenhum, tá? Vou fazer direto. Então, vou fazer aqui um ponto alto, mais um ponto alto. Aqui embaixo eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vou ficar com sete aqui em cima também, tá? Na carreira de cima. Mesma quantidade. Quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer aqui, novamente, o meu leque. Um, dois pontos altos. Duas correntes de separação e mais dois pontos altos. Um, dois pontos altos. E, novamente, vou repetir os sete pontos aqui da carreira de base, tá? Sem pular nenhum. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? E nosso trabalho vai ficando assim, ó. Agora, eu vou laçar e, novamente, vou fazer a sequência. Um ponto alto, relevo. E um leque. Laço, faço uma corrente de separação e vou fazer, novamente, um leque. Duas correntes de separação, mais dois pontos altos para finalizarmos aqui o nosso leque. Uma corrente de separação e um ponto alto, relevo. Uma corrente de separação e, novamente, o meu leque com dois pontos altos, tá? Dentro do lequinho de baixo. Duas correntes de separação e mais dois pontos altos. Um, dois. Uma corrente de separação e vou fazer aqui o meu ponto alto, relevo. Agora, eu vou fazer uma corrente e, novamente, eu vou fazer aqui os meus sete pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Os meus sete pontos altos, tá? A mesma sequência que eu fiz ali no outro canto. E, depois, vou estar repetindo do outro lado também. Essa mesma sequência, tá? Então, eu vou fazer aqui sete pontos altos. Seis, sete. Vou fazer dois pontos altos dentro do leque, para dar a sequência aqui do meu leque. Duas correntes de separação. Duas correntes e vou fazer aqui a outra parte do leque. Um, dois pontos altos, tá? Aí, vai ficando assim, ó, o nosso trabalho. E eu vou fazer aqui, depois, novamente, sete pontos altos. Um ponto alto relevo, uma corrente de separação e um leque. A mesma sequência, tá? Que eu estou fazendo nessa lateral. É a mesma sequência daqui. Eu vou repetir aqui na lateral, tá bom? Eu vou dar a volta e já venho mostrar a próxima carreira. Terminei mais essa carreira aqui, que nós fizemos nesse marrom aqui, tá? Agora, nós vamos finalizar na terceira corrente novamente. Uma, duas, três, com um ponto baixíssimo. E vou fazer mais uma corrente para ficar bem firme e arrematar aqui, tá? Apertar bem e, novamente, vou estar escondendo este fio aqui por entre a carreira de baixo, tá? Por entre esses pontos aqui. Quando eu vier com o próximo fio, próxima carreira, vou estar arrematando, tá bom? Agora, nós vamos trabalhar com o fio... Deixa eu dar uma melhorada aqui na luz. Com o fio na cor cru, tá? Então, eu vou dar aqui a minha laçadinha inicial. Tá? Vou vir aqui, novamente, continuar trabalhando aqui, ó. Na curva, para mostrar pra vocês a nossa curva. Venho aqui nesse leque. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo e três correntes. Uma, duas, três. Sempre seguindo o mesmo padrão no começo, tá? Dois pontos altos. As três primeiras correntes equivalem a um ponto alto. Duas correntes de separação. E, novamente, mais três, dois pontos altos. Uma corrente e um ponto alto relevo, tá? Uma corrente de separação e vamos fazer todos esses pontos aqui. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou repetir nove pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. Tá? Ficando assim. Cheguei aqui no leque, vou fazer dois pontos altos. Um. Dois. Duas correntes de separação e, novamente, dois pontos altos dentro do mesmo intervalinho. Finalizando, assim, o meu leque. Tá? Vou repetir aqui os meus nove pontos altos. Não estou pulando nenhum novamente, tá? Agora, a sequência vai ser sempre fazendo assim. Vou fazer todos os meus pontos. Sem pular nenhum. Mais um ponto alto. 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 Ficando assim. Em todos os cantos, eu vou fazer essa mesma sequência, tá? Uma corrente de separação. Novamente, um ponto alto relevo. Vamos estar repetindo também o leque. Um. Dois. Dois correntes. Mais dois pontos altos. Um ponto. Uma corrente de separação. Vou repetir novamente o leque. O ponto alto relevo. O leque agora. Mais uma corrente. Mais uma corrente. E vou fazer o leque, tá? Um. Dois. Duas correntes e mais dois pontos altos. Um. Dois. Uma corrente e mais um ponto alto relevo. Novamente, uma corrente. E vou repetir aqui os meus nove pontos altos, tá? Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vem aqui para dentro do leque e vou fazer mais dois pontos altos. Duas correntes. Mais dois pontos altos. Finalizando assim o meu leque. Vou fazer aqui mais nove pontos altos, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vou fazer de novo. Nove. Tá ficando assim. Aqui na lateral, nós vamos repetir a sequência. Um ponto alto relevo. Uma corrente de separação. E um leque. Sempre essa mesma sequência, tá? Não esquecendo de dar um espacinho com uma correntinha, tá? De espaço ali. Uma correntinha e mais um ponto aqui. Alto relevo. Então, o nosso trabalho vai ficando assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, tá? Ficando esse efeito degradê, que fica bem legal. Agora, eu vou fazer aqui mais três carreiras na cor cru, tá? Vamos repetir aqui três carreiras. Então, eu vou fazer as linhas três carreiras. E depois eu volto para dar continuidade no trabalho, tá? É só seguir a mesma sequência. Quando você for fazer a próxima carreira, você vai fazer com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, vai ser onze pontos aqui, tá? Ó. Aí, serão onze pontos altos e onze pontos altos, tá? Sempre vai estar aumentando dois. E depois vai ser treze, tá bom? Então, vocês façam aí mais duas carreiras dessa e mais duas. E depois eu volto pra mostrar pra vocês a próxima carreira, tá bom? Tem aqui, ó, com as duas partes aqui, as três carreiras finalizadas, ó. Aí, nosso trabalho ficou assim, tá? Uma, duas, três. Eu fiz no cru, tá? E agora, nós vamos aqui, ó, finalizar juntos aqui, tá? Com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Uma, duas, três. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo e uma correntinha. E vou estar arrematando esse fio. Vou fazer aqui. Passar por debaixo desses pontos. E vamos já partir para a próxima carreira, tá? Vai ser novamente na cor verde. Que estou com a cor verde. E agora sim, vai ser sempre a mesma sequência, tá? Eu vou explicar certinho pra vocês. E vocês façam as carreiras aí, tá? Bom, vou começar aqui no nosso leque. Vai ser sempre, o tapete todo é a mesma sequência, tá bom? Uma, duas, três correntes, equivalendo ao meu primeiro ponto alto, mais um ponto alto. Duas correntes e mais dois pontos altos no mesmo intervalinho. Uma corrente de separação, laço. Venho aqui nesse intervalinho e vou colocar aqui um ponto alto relevo, tá? Ponto alto relevo sobre ponto alto relevo. Uma corrente, separação. E aqui, vou trabalhar todos os pontos altos, tá? Então, vamos lá. Ponto alto sobre ponto alto. Para cada ponto de base, estarei fazendo um ponto alto, tá? Ponto alto, um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto. Mais um ponto alto, mais um ponto alto, mais um ponto alto. Aí, nós vamos trabalhando assim por toda a volta do nosso trabalho com pontos altos, tá? Mais um ponto alto, aí ficou assim, ó. Trabalhei todos os pontos de base. Laço, vou trabalhar agora dentro do leque, fazendo dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Finalizando assim o meu leque, tá? Laço e vou trabalhar agora toda essa carreira aqui, ó. Todos esses pontos altos, fazendo um ponto de alto para cada ponto de base. Então, vamos lá. Um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto, mais um ponto alto, mais um ponto alto, mais um ponto alto. Então, nós vamos trabalhando assim um ponto para cada ponto de base. Então, em cada carreira, vai ser aumentado dois pontos, tá? Porque aqui, ó, eu aumento dois aqui, depois eu trabalho todos, tá? Em cada carreira, então, vai ser aumentado sempre dois pontos de cada lado, de cada canto, tá bom? Aí, nós vamos fazendo até chegar aqui na parte de cima do nosso tapete. Uma corrente, uma corrente de separação e ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente e mais um leque, tá? Leque e um ponto alto relevo. Leque e um ponto alto relevo. Sempre com uma correntinha de separação, tá? Aí, nosso trabalho vai ficando assim, ó. Aí, eu já vou mostrar pra vocês a próxima carreira, que vai ser a mesma coisa, tá? Só que daí é na cor marrom, mesclada, tá? Então, nós vamos fazer aqui a nossa laçadinha inicial. E aí, eu vou vir aqui, ó, no primeiro leque aqui que eu fiz, tá? Sempre eu tô começando aqui, no início da carreira, tá? Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Subir uma, duas, três correntes. Laço, venho aqui no mesmo intervalinho, um ponto alto. Essas três correntes equivalem ao meu primeiro ponto alto. Duas correntes de separação e mais dois pontos altos. Um, dois. Uma corrente de separação e vou fazer aqui um ponto alto relevo, tá? Sempre ponto alto relevo sobre ponto alto relevo. Uma corrente e, novamente, eu vou trabalhar todos esses pontos aqui. A mesma sequência que eu fiz na carreira de baixo será feito aqui, tá? Um ponto alto, 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 mais um ponto alto. Então, nós vamos trabalhando assim, ponto alto sobre ponto alto. Para cada ponto de base, um ponto alto, um ponto alto, no próximo outro 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 ponto alto, até chegar aqui no último ponto alto. E vou chegar aqui no leque, dentro do leque, vou fazer dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Um, dois. Vou trabalhar agora todos os meus leques, tá? Em todos os meus pontos altos, inclusive esse primeiro aqui, ó. Tá? Não posso pular ele, trabalho todos. Então, vamos lá. Vou pegar certinho aqui. Um ponto alto, um ponto alto, mais um ponto alto, mais um ponto alto, mais um ponto alto, um ponto para cada ponto de base. Então, nós vamos fazendo aqui, nessa carreira, eu já aumentei quatro pontos, porque eu aumentei dois desse lado e dois desse, tá? Aqui na nossa curva. Então, vamos lá. Em continuidade, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Agora, fica mais longo, porque vai aumentando os pontos. Mais um ponto alto, mais um ponto alto e mais um ponto alto. Já estamos chegando aqui no finalzinho. Laço, venho aqui no meu ponto alto relevo, estarei fazendo mais um ponto alto relevo. Uma corrente. E vou trabalhar o leque sobre leque. Então, vou fazer aqui um, dois pontos altos, duas correntes de separação e mais dois pontos altos. E aqui na lateral, é a mesma sequência, tá? Dessa aqui de baixo. Vou seguir leque sobre leque, ponto alto relevo sobre ponto alto relevo. Com duas, uma correntinha de cada lado de separação, tá? Aí, eu vou fazer esses dois aqui. E vou fazer mais dois na cor cru, tá? Seguindo essa mesma sequência, tá? Então, vou estar fazendo aqui mais quatro carreiras, tá? Essas duas e mais duas no cru. E já volto pra mostrar pra vocês a continuidade. Terminei aqui as quatro carreiras que eu fiquei de fazer, ó. Dei a volta, já finalizei também. Já escondi aqui o fio por entre os pontos, tá? Aí, nosso trabalho ficou assim, ó. Fiz essa verde, a marrom e mais duas no cru. Seguindo o mesmo padrão aqui das carreiras anteriores, tá? Agora, nós vamos fazer na cor marrom mesclado, tá? Pra nós estarmos fazendo aqui o bico do nosso trabalho. Eu vou começar aqui do canto do leque, tá? Para os leques ficarem iguais, tá? Aqui os cantos ficarem iguais. Então, vou fazer aqui leque sobre leque, tá? Um, dois, três correntes, equivalendo ao meu primeiro ponto alto. Laço e venho estar fazendo aqui mais um ponto alto, ficando assim com dois. Duas correntes de separação. Laço e venho estar fazendo aqui mais um ponto alto, tá? Então, eu vou fazer uma corrente de separação, laço, vou pular três pontos de base. Um, dois, três e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, laço. Um, dois, três pontos. No quarto, vou fazer aqui um, dois pontos altos. No mesmo intervalinho, tá? Dentro do mesmo, deixa eu focar aqui. No mesmo intervalinho, duas correntes e mais dois pontos altos. Lá, um ponto, uma corrente, laço. Um, dois, três pontos. No quarto, um ponto alto. Uma corrente, ela vai ficando assim, tá? Uma corrente, laço. Um, dois, três. No quarto, vou fazer dois pontos altos. Todo no mesmo intervalinho, tá? Formando assim o leque. Duas correntes e mais dois pontos. Um, dois. Uma corrente, laço. Um, dois, três. No quarto, um ponto alto. Uma corrente, laço. Um, dois, três. Aqui vai estar no terceiro, não tem problema, tá? Vamos estar fazendo um pontinho só de... Um pontinho não vai fazer diferença, tá? No trabalho. Então, no último aqui, vamos estar pulando dois. Um, dois pontos altos. Duas correntes e mais dois pontos altos dentro do mesmo intervalinho, tá? Aí, nosso trabalho ficou assim. Então, eu vou laçar, vou fazer uma corrente, venho aqui, vou trabalhar ponto alto relevo sobre ponto alto relevo. Uma corrente e vou fazer leque sobre leque. Então, onde eu tenho leque, vou continuar do mesmo jeito, tá? Duas correntes, laço, dois pontos altos, mais dois pontos altos com duas correntes de separação, formando assim mais um leque. Uma corrente, venho aqui para o próximo intervalinho, vou fazer ponto alto relevo sobre ponto alto relevo. Então, uma corrente e dois pontos altos dentro do intervalinho, mais duas correntes e dois pontos altos para finalizar o nosso leque, tá? Deixa eu pôr aqui para vocês dar uma olhadinha. Aí, nosso trabalho vai ficando assim, tá? Esse aqui é o nosso bico, tá bom? Então, agora, vou fazer uma corrente, laço, venho aqui dentro desse ponto alto relevo, vou abraçar ele aqui por trás e vou fazer um outro ponto alto relevo. Uma corrente. Aqui, ó, tem a mesma quantidade de pontos que aqui, tá? Então, para terminar certo aqui dentro do leque, para ficar leque sobre leque no canto, nós vamos fazer assim. Aqui, eu terminei no último, vou mostrar certinho para vocês, no último, tá? No último ponto alto. Aqui, nós vamos começar também, deixa eu dar uma ajeitada aqui. Aqui, nós vamos começar também no último, tá? Vou começar aqui. Na verdade, sobrou um aqui, tá? Então, nós vamos começar aqui, ó. Fazer o nosso ponto alto, o nosso leque. Tá? Dois pontos, duas correntes e mais dois pontos. Um. Dois. Um. Corrente, laço, pulo três. Um, dois, três. No quarto, um ponto alto. Laço, faço uma corrente. Um, dois, três. No quarto, um ponto alto. Um. Dois. Dois. Duas correntes e um ponto alto. Uma corrente, laço. Um, dois, três. No quarto, nós vamos fazer um ponto alto. Uma corrente, laço. Um, dois, três. No quarto, mais um ponto alto. Mais dois pontos altos. Mais dois pontos altos. Um, dois, uma corrente. Tá? Duas correntes só aqui nesse intervalinho. Uma corrente. Um, dois, três. Vamos aqui pro quarto. Aí, vai sobrar dois. Um, dois. Então, vamos pular três. Aqui é um, dois, três. No quarto. Aqui, vamos fazer. Daí, aqui vai pular três. Um, dois, três. Aí, vai sobrar três. Aí, vamos fazer. Aí, você sempre um ponto alto. Sempre vai vendo certinho a distância. Não tem problema se você pular quatro ou três, tá? Mas sempre pro leque terminar aqui no meinho, tá bom? Uma corrente. Aí, vou cair com o leque aqui, ó. Um, dois pontos altos. Duas correntes. Aí, ficou do jeito que nós queríamos. Leque sobre leque, tá? Um, dois. Vamos ver aqui como é que ficou. Ó. Aí, nós vamos virar ele assim. Fica melhor pra ver. Ele já tá bem grande, então, não tá pegando mais aqui na tela. Não tá dando mais pra ver, ó. Mas ficou assim, tá? Nosso trabalho. Agora, vou repetir aqui a mesma sequência. Um leque. Eu pulo três ou quatro, eu vou dependendo da distância aqui, tá? Sempre fazendo uma correntinha de separação. É no quarto. Na verdade, eu pulo sempre três e no quarto eu vou estar fazendo. Ou um leque ou um ponto alto. Leque seguido de um ponto alto. Um leque seguido de um ponto alto, tá? Aqui, vai ser a mesma sequência. Leque sobre leque. Ponto alto relevo sobre ponto alto relevo, tá? Acho que eu vou fazer mais essa parte aqui com vocês, pra não ficar nenhuma dúvida. Aí, depois da próxima carreira, vai ser mais prático. Aí, vocês vão repetir esse mesmo lado aqui, lá no outro canto, tá? No final do tapete ali. Então, eu vou fazer uma corrente. Laço, vou pular um, dois, três. No quarto, um ponto alto. Laço, uma... Laço... Primeiro, uma corrente. Laço, um, dois, três. No quarto, um leque. Quarto ponto, tá? Um leque. Vou fazer tudo no mesmo intervalinho, tá bom? Então, eu faço dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Um... Dois. Tudo no mesmo intervalinho, tá? Ficando assim. Uma corrente. Laço, um, dois, três. No quarto, um ponto alto. Uma corrente. Laço, um, dois, três. No quarto, um outro leque. Um... Dois. Pontos altos, duas correntes e mais dois no mesmo intervalinho. Então, fica assim, quatro pontos dentro desse ponto de base, tá? Uma corrente. Uma corrente, laço. Um, dois, três. No quarto. Vou pular três aqui. Vou pular dois para dar a distância certa aqui do leque, tá? Um, dois. Vou fazer no terceiro. Então, você sempre distribui assim, tá? Um ponto. Uma corrente. Laço. Um, dois. Eu vou fazer no terceiro também, tá? Então, eu vou fazer aqui um leque. Duas correntes e mais um leque. Eu vou contando assim pontos na hora, porque esse bico aqui, na verdade, ele não é difícil, tá? Mas eu não tenho, não tem gráfico, nada, né? É um jeito que eu sei fazer, que eu acho que fica bonito e é bem básico, tá? E o tapete, ele em si, ele é todo básico, né? É... Tem muitos pontos. É... Praticamente todas as carreiras são iguais, então ele é básico. Então, eu vou colocar aqui um ponto alto relevo sobre o ponto alto relevo. Uma corrente de separação e vai ser agora a sequência, leque sobre o leque, tá? Dois pontos, duas correntes, dois pontos altos. Uma corrente, laço, um ponto alto relevo sobre o ponto alto relevo. Então, nós vamos trabalhar toda a lateral e quando chegar aqui, ó, nos cantos, nós vamos estar repetindo esta sequência aqui, tá? Do mesmo jeito, aí aqui já tem o leque sobre o leque, vou estar fazendo o leque mesmo. Vou repetir a sequência, tá? E aqui, pulando sempre três ou dois pontos, tá? Daí vocês veem certinho como que vai estar ficando o trabalho de vocês. Então, eu vou dar a volta e já volto aí para fazer a última carreira, que nós vamos fazer um detalhezinho aqui nos leques, tá bom? Eu já volto com vocês. Finalizei aqui a minha carreira e vou falar certinho pra vocês aqui, ó, na onde eu fiz a parte aqui de ponto alto. Deixa eu clareir um pouquinho aqui. Aonde eu fiz a minha parte aqui de ponto alto, deu três leques, tá? Ó, um, dois, três. Então, cada canto deu três leques, um, dois, três. Em todos os quatro cantos, tá bom? Ó, um, dois, três, tá? Aí aqui nós vamos finalizar, vou fazer ainda aqui um ponto alto, vou pular só dois, tá? Escapou aqui, uma corrente, já deu uma corrente. Um, dois, no terceiro, um ponto alto, uma corrente. E aqui na terceira corrente, vou fazer um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, um ponto baixíssimo, tá? Agora sim, nós vamos para a nossa última carreira. Eu vou vir aqui, ó, nesse próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo para caminhar para dentro do leque. E vou cair aqui dentro do leque. Novamente, eu vou subir uma, duas, três correntes. Vou estar fazendo aqui mais um ponto alto. Essa primeira corrente aqui equivale a um ponto alto, tá? Então, deixa eu colocar um pouco mais longe assim, né? Fica melhor. Tá muito perto. Vou fazer agora um ponto picô. Uma, duas, três correntes. Volto aqui onde eu fechei os últimos dois pontos altos. Pego duas correntinhas, os dois fios e vou fazer um ponto baixo. Laço e venho aqui dentro terminar o meu leque. Fazendo assim mais dois pontos altos, tá? Ficando assim. Vou fazer uma corrente de separação e cada ponto alto que eu fiz aqui nessa lateral, vou fazer um ponto alto relevo, tá? Uma corrente, laço, vou fazer dois pontos altos. Primeira parte do meu leque. Uma, duas, três correntes. Desvolto aqui, ó, na onde eu terminei aqui, fechei o último ponto alto. Pego as duas correntinhas e vou fazer um ponto picô. Laço, venho aqui no próximo, vou fazer dois pontos altos. Uma corrente de separação, laço e venho aqui fazendo assim um ponto alto relevo, tá? Em cada ponto alto que eu fiz, vou estar fazendo um ponto alto relevo. Uma corrente de separação, laço, vou fazer duas correntes aqui dentro do leque. Uma, duas, duas correntes não, dois pontos altos. Agora eu vou fazer dois, três correntes. Volto aqui nos meus últimos pontos onde eu fechei, ó, eu pego uma correntinha desse primeiro e uma daqui do segundo ponto, tá? Puxo e vou fazer um ponto baixo, ó. Esse aqui é o meu ponto picô, tá? Laço e vou assim terminar o meu leque. Um, dois. Aí vou dar sequência, uma corrente, um ponto alto. Um ponto alto relevo, na verdade, tá? Uma corrente e vou fazer o ponto picô. Um, dois pontos altos, uma, duas, três correntes e volto aqui e vou fazer o ponto picô, tá? O nosso trabalho vai ficando assim, tá? Esse daqui é a nossa última carreira, tá? Deixa eu pôr um pouquinho, senão ele vai puxar. A nossa última carreira vai ficar assim, tá bom? Eu vou dar a volta, vou terminar, vou finalizar essa carreira e já venho mostrar o nosso trabalho finalizado. Meninas, voltei aqui pra mostrar pra vocês o trabalho finalizado. Ele ficou medindo um metro e dez por quarenta e nove centímetros de largura, tá? Só queria mostrar, falar um detalhe pra vocês. Vocês, aqui na curva, bem aqui na curvinha, eu tive que fazer duas correntes, tá? Porque senão ele ia ficar repuxado aqui, tá? Então, fiz duas correntes e duas correntes aqui. E se quando vocês estiverem fazendo esse bico, vocês veem que depende do ponto de cada pessoa, né? E vocês veem que tá ficando um pouco repuxado, vocês podem fazer com duas correntes de separação aqui ao invés de uma, tá bom? É que meu ponto é bem apertadinho, aí eu sempre faço com uma corrente, tá? Então, eu vim aqui para mostrar a finalização do nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aula, tá? Se inscreva no canal e assim que possível eu estarei postando novos vídeos, tá bom? Vou mostrar certinho pra vocês de assim o nosso trabalho, tá? Ficou assim a nossa passadeira, tá? Obrigada por acompanhar os trabalhos e assistir os vídeos. Tchau. 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 Tchau.